Salve salve, Illuminati aqui! Saiu o quarto episódio da segunda temporada de Invencível, trazendo bastante luta e algumas reviravoltas na trama. No vídeo irei fazer uma análise e também mostrar algumas diferenças dos quadrinhos para a animação de Invencível. Então deposita seu like aí embaixo e digite Simba para me apoiar mais e mais. Tudo dito, bora para o vídeo! A cena inicial mostra algo que não acontece nos quadrinhos. A cena se passa algum tempo após o Miniman sair do planeta, após ter vencido a luta contra o Invencível. Ele vaga pelo universo sem rumo, triste e sem motivação para viver, ao ponto de até mesmo querer se jogar dentro de um buraco negro. Algo que eu já tinha deduzido e dito na minha análise do trailer da segunda temporada. Mas ele acaba salvando a vida de um grupo de Taksans, que iriam morrer no buraco negro. E então vai para o planeta deles. Após isso, vemos algo que eu já tinha dito que iria acontecer. Não é nenhum segredo para quem lê os quadrinhos. Mark abraça seu pai, mas eles acabam tendo uma pequena discussão. Mark pretendia sair do planeta, mas dá 5 minutos para ouvir o que seu pai tinha a dizer. Mark descobre que Nully estava casado com uma alienígena, e ainda mais, que ele tinha um irmão mais novo. Temos a abertura da série de Invencível, tendo um pouco mais de parte azul e preta do que estava antes. O que reforça a minha teoria de que no final da temporada, o Invencível vai conquistar seu famoso traje azul e preto. A cena logo muda para Debbie, que estava andando pela cidade. Essa cena deve acontecer antes da cena dos Taksans, já que foi uma viagem que durou 6 dias. E duvido que ela tenha ficado 6 dias andando e sem tomar banho. Debbie vai para o falso túmulo de Nolan, dizendo que nunca conheceu ele de verdade. Bom, eu não preciso dizer que todas as cenas de luto da Debbie são meio que filler. Não tem tantas cenas assim nos quadrinhos, deste luto e da revolta dela. Depois temos uma cena de clonagem dos gêmeos Mauler, mas agora acontece diferente, já que o gêmeo estava danificado por causa da explosão do primeiro episódio. Então, o clone agora sabe que é o clone, e meio que se acha inferior ao original, digamos assim. Então a dinâmica dos dois muda um pouco, com o clone meio que sendo o servo do original. Donald vai até a casa de Debbie, que não estava lá, já que sabemos que ela está zanzando pela cidade com luto. Donald vai embora, mas ele acaba vindo à casa que havia sido explodida na luta contra o Miniman, e acaba encontrando seus antigos óculos, dando assim um pouco mais de desenvolvimento à trama dele. Vemos uma cena de Debbie e William conversando com o bom é matar a aula na faculdade, mas logo a Eve atômica aparece e conversa com eles. Eve parecia meio para baixo, provavelmente pelo que o pai disse a ela. Os três acabam não saindo para conversar, mas marcam para sair no dia seguinte. Voltando para Taxan, lá, Mark e Nullo discutem mais um pouco sobre Oliver, e Nullo finalmente diz toda a verdade, que ele queria a ajuda de Mark para proteger o planeta e proteger a Oliver, pois a procriação com raças diferentes era vista como um crime, e Oliver seria morto pelos Vildrumitas. Mark ia aceitar participar e ajudar Nullo a proteger Oliver, mas os Vildrumitas chegam no planeta. Mark, a pedido de seu pai, pega Andressa e Oliver e parte para algum tipo de esconderijo. Somos enviados novamente para a Terra, lá vemos Eve saindo do banho e se deitando no sofá para dormir, até que ela ouve um barulho e vai investigar mais sobre. Nisso ela acaba encontrando o vilão Kilkanon, que estava roubando um orbe de energia de um robô, e então eles iniciam uma luta, mas a luta acaba sendo cortada para Invencível, e essa luta na base não existe nos quadrinhos. Se não me engano, Eve mal luta com Kilkanon nos quadrinhos, e na série, já é a segunda vez que ela enfrenta ele. Voltando para Invencível, ele e Andressa conversam mais um pouco sobre a chegada, e a vida de Omni-Man naquele planeta. Ela diz que Nola sentia saudade de Mark, além de explicar que o tempo de vida deles é mais curto que o dos humanos, e que o DNA de Omni-Man desacelerou um pouco o envelhecimento de Oliver, que até então na série não possui nome, mas sabemos que o nome dele vai ser Oliver. A cena é logo interrompida quando o Viltrumita, Lucan, aparece. Mark e ele iniciam o confronto, mas Mark não é tão forte, e acaba sendo subjugado até que fácil, mas é salvo pelo Omni-Man, e dá para ver que o Omni-Man é até respeitado pelo Império, já que Lucan fala dele com uma certa admiração pela sua força. O Omni-Man vence Lucan, e Andressa parte para o fundo da caverna. Logo Mark e Nolan se unem, e eu devo dizer que a luta em Traxan está ficando bem original como é nos quadrinhos. Indo para a Terra, Eve está enfrentando o vilão Kilkanon no meio de uma ponte. A luta estava indo com vontade para Eve, até que um dos disparos de Kilkanon acerta um carro. Eve tenta salvar o carro, mas se o Kanon aproveita a oportunidade para atacar Eve, Eve consegue se livrar dele, e pega os dois civis que tinham caído no oceano. Temos agora uma cena voltada para a Debbie em sua casa. Ela estava tirando algumas fotos de Nuno do alma de fotos, mas acaba sendo visitada por Arte. Ele diz algo que é verdade, muito provavelmente, se não fosse a Debbie, Invencil poderia ter se aliado ao seu pai, se não tivesse a criação dela. Então, provavelmente o planeta ia de arrasta para cima. Na agência global de defesa, Donald vai até a sala de computadores, e tenta acessar um vídeo da casa perto dos Grayson. Inicialmente ele não consegue, mas entra pela conta de Cecil e vê o vídeo. Nisso, ele descobre que havia morrido na luta contra o Omni-Man. Agora, um spoiler dos quadrinhos. Muito provavelmente, Donald é um ciborgue que nem os quadrinhos, mas a sua origem mudou, pois darei vir a ciborgue após uma missão contada na história de Prit. E como Prit nem ao menos foi citado no universo da animação, eles devem ter mudado isso para que ele tenha virado um ciborgue após a luta com o Omni-Man. O Omni-Man acaba encontrando os corpos dos táxans que foram mortos pelos vitumitas, e acaba segurando o Invencível pelo pescoço em uma cena bem semelhante aos quadrinhos. Enquanto o Omni-Man chorava de raiva, Mark afirma que era assim como o Omni-Man tinha que ter se sentido pelo que fez na Terra, mas eles são interrompidos pelos vitumitas. O Omni-Man ataca um, e a vitumita Tula acaba ficando com Mark. Invencível luta com Tula, mas inicialmente acaba levando o coro para ela. O Omni-Man salva, e ensina como ele realmente deve lutar. Invencível então decide não se segurar mais, e começa a lutar de igual para igual com Tula. Os dois então lutam contra os dois vitumitas, e quando Mark estava prestes a vencer Tula, ele hesita, e leva uma facada dela. Mas o Omni-Man vai lá e derrota ela. Quando tudo parecia resolvido, o Omni-Man acaba sendo atingido por Luka, que tinha sobrevivido à luta contra o Omni-Man. E então Mark e Nolan acabam perdendo a luta. Somos levados a uma cena rápida na Terra, com Debbie dizendo que não queria mais nenhum dinheiro de Cecil, pois sabia que ele iria pedir algo em troca no futuro. Essa cena serve para mostrar que Debbie agora está superando aquele luto que sentia, e sendo mais decidida no que quer fazer. É bom acabar com esse arco de tristeza de Debbie, que já estava durando quatro capítulos, dando uma certa evolução para a personagem. A cena volta para a taxa, onde Mark acorda, e vê seu pai sendo levado pelos vitumitas do Império. Entretanto, Nolan diz algo curioso, que era para que Mark lesse seus livros. Então provavelmente tem algo nos livros que pode ajudar Mark, como alguma fraqueza dos vitumitas, ou algo que ajude Mark a ficar mais forte. Bom, é provavelmente as fraquezas, já que na cena seguinte, aparece o livro do homem com a arma invencível, sendo uma referência ao Space Racer, que eu comentei no vídeo sobre as nove fraquezas dos vitumitas. A arma do Space Racer é capaz de destruir quase tudo no universo, inclusive a pele dos vitumitas. É então se Mark conseguir a aliança dele, o que ele vai conseguir, claro, vai ser uma grande ajuda para lutar contra os vitumitas. Temos algumas cenas rápidas, como o Yi vindo para a casa de seus pais, e o principal, com o Donald furando seu braço, e vendo que estava sangrando como um humano qualquer, mas percebendo que a faca na qual ele furou seu braço, estava amassada, como se tivesse algo muito duro dentro dele. A cena volta para a táxia, onde Invencível acaba herdando a missão de seu pai. Agora, Invencível é quem precisa conquistar o planeta Terra. Então, agora Invencível possui mais um peso nas costas. A gente sabe que ele não vai conquistar o planeta, mas essa fala do Viltrumita, dá brecha para o aparecimento da personagem Anissa, uma personagem até odiada pelo público dos quadrinhos, e gostada por outros. Na cena pós-créditos, vemos que o gemo demorador original, estava meio que escravizando o clone, mas ele é traído, e envenenado pelo clone. Isso ocorre de forma bastante semelhante aos quadrinhos. E então, agora vamos voltar a ter os dois clones demoradores gêmeos, sem isso dele saber agora, quem é o original ou não. Bom, esse episódio foi o último episódio do ano, Invencível vai pegar no pequeno em alto, e só volta talvez em janeiro. Não sei exatamente que dia, mas deve voltar dia 4. Bom, o dia soubeu terrorizando. O episódio foi extremamente brutal e violento, com o Mark finalmente mostrando mais seu verdadeiro potencial, já que ele sempre lutou para não matar seus inimigos. E agora, que lutou de verdade valendo quase tudo, ele quase venceu uma vitrumita adulta, e treinada. Isso é um baita salto de poder, se comparar do que estávamos vendo na série até agora. Um fato engraçado, é que Lucan simplesmente esqueceu que Nolan tinha outro filho, não foi atrás dele, e nem nada do tipo, como mandar outra pessoa atrás do garoto. Bom, acho que isso foi um artifício de roteiro, para que Oliver ficasse vivo. Mas é um pouco engraçado, o fato que ele simplesmente esqueceu, outro filho de um homem e man. Salve salve, o que você achou do episódio, e do vídeo? Deposita aí embaixo o comentário, dizendo o que você achou de tudo. E também não esqueça de deixar o seu like, para me apoiar a crescer mais e mais. E se não for inscrito, se inscreva, a sua inscrição vai me ajudar a bater a meta de 5 mil inscritos. Tudo dito, até a próxima!